Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Não importa qual foi a razão que te fez vir até aqui para ouvir essa mensagem. O que importa é que você não permitiu que o seu coração se endurecesse ao ponto de não querer saber aquilo que Deus tem para dizer a você. E isso acontece com muitas pessoas. Você se superou. Você não engrossou a fileira daqueles que não querem mais saber o que Deus tem a dizer. Você remou contra a maré e você chegou aqui. E agora, tenha certeza de que você deu um passo importante para começar a mudar aquilo que às vezes está te afligindo, entristecendo. Aquilo que às vezes está impedindo você de avançar, de sair de um lugar que está te causando dor e sofrimento e ir para uma nova perspectiva de vida. Não importa se você está frágil, se você está frágil, porque na verdade, quando você se propõe a ouvir o que Deus tem a dizer e você se propõe a obedecer, Deus fará o impossível para que você consiga andar nos caminhos dele. Deus vai suscitar força de onde não tem, para que você possa cumprir a meta, cumprir aquilo que você mesma prometeu para você, aquilo que você, meu amigo, prometeu para você. Deus fará a parte que você não consegue fazer. Antes que eu entregue essa mensagem do coração de Deus para você, por favor, me permita orar por você. Eu sei de pessoas que vieram aqui tão fragilizadas que talvez elas já estejam naquela condição onde a fé vai se apequenando e a expectativa em relação à vida vai diminuindo e ela já não espera muito, mas uma oração ela quer. Que bom que você quer uma oração, porque ao receber essa oração, a sua fé vai ser aumentada, a sua expectativa vai ser aumentada e com isso você vai ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, se você tomar a decisão de obedecer, de tomar posse, a tua vida pode mudar. Não importa onde você esteja e como você está, Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação, inclusive a tua. Então, para que essa oração seja uma oração personalizada, escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu nome. Se você quiser, inclusive, escrever as causas pelas quais você está orando, escreva. É uma questão de doença que você precisa de cura? Libertação? Uma perseguição? Você precisa de uma porta aberta, de uma solução para o seu relacionamento? Escreva aqui, escreva, acredite, tenha fé, porque Deus fará o impossível na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todas essas pessoas que estão agora ouvindo esta oração. Senhor, acolha cada súplica, enxuga cada lágrima e responda o clamor dessa gente, dessas pessoas que clamam por uma intervenção divina, por um milagre em suas vidas. Há pessoas que vieram aqui, ó Deus, como o último lugar, a gota d'água. Pessoas que depositam aqui, agora, a sua última expectativa em relação a algo que possa acontecer em suas vidas. Por isso eu peço, Senhor, fala com essas pessoas. Que a tua palavra penetre no coração de cada uma delas de tal forma que elas deixem-se ser levadas pela tua voz, pelo teu comando. Que essas pessoas recebam agora a direção, a orientação, a força, o vigor. Senhor, fala com cada pessoa agora, porque nós precisamos muito, muito da tua voz. Senhor, eu clamo, eu peço, abra nossa mente, nosso entendimento, e que essa palavra possa ser poderosa em nossa vida. E que assim estejamos amparados pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, antes que você esqueça, aperta no gostei aí, por favor. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva. Não custa nada, você não vai pagar nada por isso. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? E compartilha essa mensagem com mais pessoas. Eu quero ver você compartilhando essa mensagem hoje com pelo menos sete pessoas. Tudo bem? Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versos 15 e 16. Está escrito assim. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se combateça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Meus amados irmãos e irmãs, as palavras que vocês acabaram de ouvir, são palavras que vieram de Deus pela boca do profeta Isaías, dirigidas à nação de Israel. Essa nação, nós sabemos que por muitas vezes ao longo da história, abandonou a sua fidelidade a Deus e se desviou por muitos caminhos. A despeito de ser o povo escolhido de Deus, cuidado por Deus, essa gente por muitas vezes se rebelou. Decidiu seguir o curso do seu próprio destino, da sua própria vontade. Em alguns momentos, abandonaram a Deus e foram atrás de postes ídolos. Em alguns momentos, viraram as costas para Deus. E em todos os momentos que esse povo se desviou, as consequências foram terríveis. Eles foram feitos escravos. E viveram escravizados por centenas de anos. Mas note algo maravilhoso da parte de Deus. A despeito da infidelidade desse povo, em muitos momentos, Deus sempre esteve indo ao encontro desse povo. Assim como o pai do filho pródigo sai da varanda da sua casa e corre de encontro ao filho que voltou para casa depois de tudo ter gastado, depois de ter desperdiçado a herança, o pai corre ao seu encontro. Assim é esse Deus que diz que, mesmo que uma mãe pudesse esquecer do filho que amamenta, do filho gerado do seu ventre, ele nunca, nunca esqueceria de mim, de você. Essas palavras são muito necessárias hoje, sabe por quê? Hoje, mais do que nunca, as pessoas foram transformadas em um produto. Tem uma frase que circula no meio digital, que é mais ou menos assim. Quando você percebe que está recebendo algo de graça, ninguém está te cobrando nada por isso, é porque o produto é você. Por que é que você acha que você consegue conversar no WhatsApp sem ter que pagar nada? Por que é que você acha que alguém gastou milhões de dólares, desenvolveu uma ferramenta revolucionária e colocou na sua mão de graça? Você nunca desconfiou disso? É porque quando você usa essa ferramenta, você está fornecendo aos seus criadores um padrão de comportamento. Informações valiosíssimas, que hoje custam mais caro do que ouro, ou do que qualquer outra joia preciosa. As informações a seu respeito custam caro. E elas são negociadas na Bolsa de Valores. E nesse mundo onde, muitas vezes, o produto é você, nesse mundo globalizado, onde a internet está em toda parte, em todo lugar, ninguém consegue viver sem internet. Talvez uma pessoa que mora lá no Oco da Taquara, lá no lugar mais longínquo, aposentada, com 70 aninhos de idade, diz, eu não preciso de internet. Pois é, mas quando ela vai até o banco para sacar sua aposentadoria, se não fosse a internet, ela não conseguiria fazer essa operação que é feita, muitas vezes, online. Então, todo mundo foi invadido por isso, pela internet, pelas redes sociais. E nesse mundo, fulano vale o que pode render. Muitas pessoas são avaliadas a partir da influência que elas têm. Se ela tem muitos likes, muitos seguidores, ela é alguém de valor, alguém importante. Mas se ninguém liga para ela, se o que ela coloca lá não tem importância, ninguém dá muita audiência para isso, logo, essa pessoa é tida como alguém sem valor. Não interessa se ela tem caráter, não interessa se ela é uma pessoa boa, não interessa se ela é filha de Deus. Para esse mundo, essa pessoa não tem valor. E tem algo que também é notório. Nas regiões onde a pobreza é maior, o senso de valor das pessoas é ainda menor. Você pode notar que você fala com pessoas de regiões muito pobres, regiões onde há fome, há dificuldade. Essas pessoas, elas já se sentem completamente desvalorizadas ao ponto de... De se desprezar a si mesma. E isso tem levado muitas pessoas para uma vida de amargura, de angústia, de tristeza. Por quê? Porque num mundo como esse, são poucos os que conseguem se destacar. É praticamente uma loteria hoje. A maioria das pessoas não consegue ter muitos likes. A maioria das pessoas não consegue se projetar. E aí, essas pessoas são desprezadas. E com isso, elas acabam muitas vezes acolhendo a opinião dos outros e acabam esquecendo o seu valor. E uma das coisas que faz as pessoas esquecerem o seu valor, um dos problemas, é a comparação. A gente tem uma mania de ficar se comparando aos outros. Ah, mas aquela pessoa, ela é melhor do que eu. Ela é mais forte. Ela é mais vistosa. Ela é mais sorridente. Ah, como é lindo o sorriso daquela pessoa. E eu aqui com os meus dentes todos cariados. Ah, e aquela pessoa, ela tem um corpo que é o padrão do corpo ideal. Eu não consigo ter esse corpo nem com academia. E as pessoas ficam se comparando, se comparando quando isso é um erro. Sabe por quê? Qualquer comparação com qualquer pessoa que não seja você mesma, é injusta. Completamente injusta. Porque cada um nasce com o seu jeito, com a sua personalidade. Nós somos seres únicos. Nós não somos clones. Somos feitos cada um com as suas características. Se você quer se comparar, compare-se com você mesmo. Com você mesma. Você pode fazer comparação assim, olha. Hoje, eu estou pior do que ontem. Porque ontem eu estava bom, eu estava legal. Hoje eu já estou meio ranziza. Mas amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Você pode se comparar olhando pra você e pensando, poxa. Hoje eu estou melhor. Hoje eu estou melhor. Porque há um ano ou dois anos atrás, eu não sabia fazer as coisas que eu sei hoje. Você vai ver que as comparações, quando você compara você com você mesmo, elas vão levantar o seu moral. Sabe? Porque você percebe que, a despeito das dificuldades, você vai evoluindo. Pouco a pouco, mas vai evoluindo. Uma comparação de você com você mesma, isso é justo. Mas comparar-se com outras pessoas é totalmente injusto. E muitas pessoas estão angustiadas, entristecidas por conta disso. Porque ficam sempre se comparando a outros. Tem gente até que se atreve a ficar se comparando com atletas olímpicos. Gente que às vezes passa oito anos treinando para oferecer o espetáculo que você vê em um minuto. Aí tem gente que quer ser igual, sem todo esse empenho, sem todo esse treino. Eu sei que diante disso, muitos estão tristes, angustiados e até perdendo a alegria de viver. Porque perderam o seu senso de valor. Mas através dessa palavra, Deus mostra que nós temos muito, muito, muito valor. Nós somos muito importantes ao ponto dele nos amar mais do que possamos compreender. Aliás, a intensidade, o tamanho do amor de Deus é imensurável. Ao ponto da Bíblia não ter uma palavra para qualificar esse amor. Quando vai falar desse amor, lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não tem outra palavra para colocar ali para poder mensurar esse amor. Então a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu venho hoje em nome de Jesus dizer, não interessa se o mundo não te dá valor. Não interessa se o mundo te classifica por likes, por popularidade, por beleza ou por qualquer outra coisa. Deus não te olha assim. Deus olha para você como a menina dos olhos dele, como alguém precioso, preciosa. Então agarre-se à opinião de Deus, que é a que importa. É Deus quem pode dar e tirar a vida. É Deus que pode te conduzir ao céu, à vida eterna. Querido Deus, Pai, Mãe, 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 Mãe. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo, Poderoso, que bom saber que o Senhor nos ama. Ama de tal forma que ainda que a nossa mãe se esquecesse de nós, Tu não se esqueceria. Porque o Senhor nos ama com um amor incondicional e mensurável. Obrigado por esse amor, ó Pai. Eu peço que cada pessoa, ao ouvir esta mensagem, deixe que ela seja gravada em seu coração. Que essas pessoas saibam que são queridas, que são amadas, que são valiosas, que são importantes, para que elas não fiquem preocupadas com aquilo que o mundo diz ao seu respeito. O mundo não conhece o valor do ser humano porque o mundo nunca produziu, nunca construiu um ser humano. Só Deus é que pode. É Ele, o grande joalheiro, que conhece o valor exato de cada joia. Que esse amor inunde os nossos corações. Meu Deus, retira toda ferida, toda palavra que trouxe dor, angústia, trauma, depreciação, humilhação. Retira as palavras de maldição que foram lançadas sobre essas pessoas que hoje choram, que hoje não conseguem muitas vezes atribuir a si mesmo a um valor. Senhor, ajuda, cura os traumas, sara as feridas. Nesse momento eu peço também a cura para aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas. Eu peço a cura de toda a enfermidade. Se tem alguém com dores agora, que essa dor possa bater em retirada, possa cessar e que nunca mais essa dor apareça para incomodar. Que Jesus seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Que portas se abram diante de ti. Que o amor de Deus encha o teu coração, te trazendo alegria, realização. Que você olhe para a vida com bons olhos, com expectativa de que algo maravilhoso vai acontecer. E Deus jamais de ti vai se esquecer. Ele te ama. Receba, receba o amor de Deus em seu coração. Amém. Eu quero muito, muito, muito que você veja agora esse vídeo que está aparecendo aqui. Clica nesse vídeo para você assistir. Lembre-se de se inscrever no canal. E também compartilhar com mais pessoas. Dá o seu joinha, dá o gostei aí. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também. Bain.